Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não for inscrito já se inscreve, tá bom? Se você for novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? Então segue o vídeo! Agora nós vamos ali que eu vou almoçar água ali. Olha lá! Cadê? Olha a minha trabalhadeira, oh my god! Ué, mas muda água aqui? É não, é lá embaixo que muda água, doida! Olha! Olha! A minha trabalhadeira é outra coisa, né, Luz? A minha é retada, meu filho! A água lá, oh! Cadê? Tô vendo a água? Olha lá, onde que a água tá caindo, ó! Você vai deixar cair pra cair aqui nas palmas, né, Luz? Acho que as mandioca ali, eu até de maracona, né, Luz? Morou ou não? Morou ou não? Morou ou não! Por quê? Ah, o chão tá cego demais! Peraí, deixa eu passar aqui a merda ali... Ui! Primeiro furar minha perna com a palma, né? Olha como é que passa aqui! Tem muita... Ai, que medo! Pisa na palma! Ai, ai, ai! Uai, é mesmo! Desceu sim, Luz! Quieta! Da hora que a água tá ligada! Só vê esse pedacinho! Ó! Olha só um pedacinho! Da hora! E aí E aí E aí É porque a água está caindo e faz a hora aí É porque a água está louca Não importa se pegar do jogo Campeão? Acho que não Está lá ainda, moço? Está lá Está lá, moço? Eu quero saber como é que eu vou passar aqui Está lá, moço Estou falando Vou puxar e segurar Olha a campeona Está lá, moço Tem quanto? Tem quanto? Está tudo enterrado Tem oito? Deixa aqui para molhar a palma ali Tem oito Tem oito? É para molhar ali Estava molhando essa gordinha Não colocou Mudou ali Estava molhando as mollocas ali Mas não molhou não Não foi não? Não foi não Hã? O que é que é campeona? Ligou? Oh pai A água não molhou nada Nas mollocas de Léo Não? É? Ali Na mollocas de Pai Na mollocas de Pai Então Marleu tinha colocado a água ligada E faz tempo para molhar as mollocas Como é que você sabe que não está chocando Luzinha? Eu não sei que a galinha está aqui Mas a galinha estava vindo aqui Quando ela saiu daí Ela ficou vindo assim A co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Aqui ó É pai Esse campeão comer Esse campeão comer Ela fechou o lugar da galinha passar O que é que a galinha passa? Hã? Hã? Oh galinhazinho Eita pessoal É difícil Difícil Caçar aqui O ninho de galinha Né? Vê se acha O ninho de galinha aqui Do meu pai Mas não acha não Olha que o sol Acabar A água Acaba Luzinha Então pessoal Eu estou aqui na roça hoje Na formiga Na casa do meu pai O pai está aqui Ele está lá Na cerca Não tem como puxar o zoom Mas ele está lá Shortinho vermelho lá Lá Está vendo? Ele está bem lá Lá Está lá Meu esposo É Eu voltei um macacão Para me vestir No meio de jogo Ele não dá para cá Capivara Fala pai Vai Para quem rola na toalha Não tem como puxar o zoom Ei Luzinha Aquele macacão Lá estava conversando Com o branco Ela disse que ia me dar Ela já não dá mais não Eu não Está repreendido Eu não quero não É curto Eu não uso não Eu uso curto Eu uso curto Você sabe que eu uso Lá nesse caso Lá nesse caso Eu uso Até pelado Mas não sei Que mentira Zére corre Está repreendido Eu não Para mim usar short curto É só lá nesse caso Não vai para mim Está aí Ah Luz Estou para usar C Claro pai Cegita Vai cair É Luz Hoje eu dormi É cedo É bem chá Está gostoso Está Está bem Sabia que os caras Saravam gritos Não Os caras Já tinha sarado Faz tempo Que todos sabem Que nós vem para cá Carmo faz chá Você nunca sarou Já não Carmo Eu faz a consulta Do pai e força Agora já era bom Eu ia mais grátis Também Ah A minha é feia É pai Tem motorista Agora sim Fala Fala sim pai Fala pai Fala para ela Que você não é fraco Não Eu também vou ter um motorista Também Viu? Rapaz Olha a Luz Está aí Pai falando aí Pai está falando Casa com o Nadine Vou beber um chazinho aqui Nadine Nadine é o sogro dela Nadine é o sogro dela O que é que você não quer? O que é que você quer? Você já acordou Ninho Ai Diga Não quer água Espera É a Luz Pode ligar aqui Acho que já deu lá a água Ai já desligou Essa capivada Bebe 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 ninho Você não dá água de água Vai Aí ó Vai Bebe 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 Olha isso aí Bom mesmo É porque eu gosto de beber água É assim Eu gosto de beber água Assim É porque a água Assim é tão gostosa Que é esse Pronto? Pronto? Agora desce Desce Bora Bora Você estava deitada onde? Você está com coisa preta? Não? Então bora Deixa eu pegar meu chá Chá de jabodinho Aí eu estou aqui na casa do meu pai Gente Meu Deus Ainda tenho que organizar as camas Organizei Meu Deus do céu Tem um barulho de som ligado para ali Gente Deixa eu ver se você Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.